Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa em condomínio, localizada aqui na Rua Brasil, Bairro Harmonia, em Canoas. Estamos aqui na sala do imóvel, porta de acesso. Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Então aqui nós temos a sala em outro ângulo. Olha só. Uma excelente localização aqui no município. Muito fácil o acesso. Sala de estar então, aqui sala de jantar. Olha só. O imóvel foram feitas algumas adaptações, então foi ampliado. Então tem essa área aqui também que contempla a sala de jantar. Olha só, aqui seria a cozinha na planta original. Se tornou uma extensão da sala de jantar. Aqui nós temos o banheiro, o lavabo, com pia sanitária. Temos armário aí, fica localizado aqui abaixo da escada de acesso ao segundo piso. Aqui nós temos a cozinha. Cozinha, os armários da cozinha ficam no imóvel. Cozinha e varanda gourmet, né? Juntos aí. Churrasqueira. Pé direito bem alto. Aqui é a área de serviço, né? Com tanque, espera para a máquina de lavar. Aquecedor. O junker de aquecimento aí. Então as torneiras e chuveiro com aquecimento central, né? Aqui toda fechada com vidro. E aqui na parte externa temos um pátio aí então, um varal. Então esse pátio aí, um templo imóvel também. Aqui a cozinha em outro ângulo. Essa adaptação aqui deu um bom espaço de cozinha aí para o imóvel, né? Então, muito legal aí essa extensão de cozinha aí. Vou mostrar para vocês agora o segundo piso, onde temos os dormitórios. Aqui nós temos a escada de acesso. São três dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Aqui a família está usando como escritório. Bem iluminado, todo o imóvel muito bem iluminado. Então aqui o primeiro dormitório. Esse dormitório aqui está sendo utilizado como closet. Não fica nenhum dos móveis, né? Então, aqui sendo utilizado como closet. Você pode ver aí. É excelente iluminação natural também. E aqui nós temos o terceiro dormitório. Olha aí, bem amplo, bem espaçoso. Terceiro dormitório aqui, então. E aqui o banheiro com espelho, pia, armário, sanitário, box de vidro e chuveiro a gás. Só do revestimento cerâmico aí no banheiro. Chuveiro e torneiros aí com aquecimento a gás. Aí aqui no corredor também, armário sob medida. Então... Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse imóvel, a gente é uma visita com o de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E aí E aí E aí E aí